A gente precisa urgentemente dar uma geral nas coisas ali pra voltar a gravar a storage abandonado. Eu vou ter que voltar, gente. Eu tô há muito tempo sem gravar a storage abandonado. Todo mundo tá me cobrando já. Tendo boas notícias pra vocês. Comprei uns negocinhos da Amazon. Vai me ajudar. Faz mais ou menos aí um mês que a gente não abre um storage abandonado. Isso porque tá muito calor aqui na Flórida. E a minha câmera, vocês tão vendo aqui, ó. Ela não aguenta gravar. Ela tá pifando. Mas pra resolver o problema um pouquinho mais rápido, eu comprei esse ventiladorzinho aqui da Razer. Ele funciona como MagSafe. A gente coloca aqui atrás e o celular começa a ficar refrigerado. É muito bom, gente. Eu pensei que não, porque ele é pequenininho, não faz barulho. E o vento você nem sente quase. Só que poucos segundos com ele aqui no celular, você já consegue sentir o quanto ele fica gelado, mano. Parece que o celular tava dentro da geladeira. Então eu comprei isso aqui. Vou colocar agora no meu celular. E aí eu vou poder gravar os storage no calor da Flórida, sem o bagulho esquentar. Porque quando esquenta, para de gravar. O celular, quando ele esquenta, ele para de gravar. Mas a câmera não. A câmera desliga. Então vai ajudar pra caramba e finalmente a gente vai poder voltar a abrir storage abandonado. Essa semana. Prometo. Outra coisa que eu comprei também foi esse negócio aqui. Comprei usado, gente. Olhei na Amazon lá, tava com 129 dólares de desconto. Aí eu falei, vou comprar usado mesmo, porque é um negocinho assim que eu sempre tive vontade de comprar. Mas eu nunca comprava, porque é muito caro, né? Inclusive da Samsung, ó. Tomara que funcione bem como fala. Sabe o que é isso? Não. Isso aqui é um projetor pra fazer uma televisão, obviamente, em qualquer lugar. Então você só coloca ele aqui, mira pro bagulho e aí já vira um retroprojetor. E ele se adapta à superfície que ele tá sendo mirado. Então se eu tiver num lugar que tenha um redondo, ele vai se adaptar redondo. É muito louco isso aqui, mano. Tava caro pra caramba, aí eu achei isso daqui meio que open box e comprei ele. Olha o controle. Não, tá novinha. Só alguém que comprou e desistiu e devolveu. Ó, top. Zerado, zerado. Disney Plus, Netflix, Prime Video. Vamos testar ele. Eu comprei porque ele é pequeno. Então você coloca dentro da mala, isso aqui. Aí você leva pra qualquer lugar. Pra uma viagem, por exemplo, você tá num hotel. Coloca em cima assim da cabeceira e pei, mira pra parede. Coisa que antigamente não dava. Ah, tô deitado. Normalmente tô deitado assim. Usa o óculos, né? Porque o óculos quando deita de lado, fica aquele negócio ruim. Mas não, tô deitado assim. Pô, coloca pra cima. Coloca pra mirar no teto. E aí ele vai fazer uma televisão no teto. Mano, doido. Como que ele liga isso? Demora assim mesmo pra ligar? Ou eu tô fazendo alguma coisa errada? Porque tem uma luzinha acesa aqui. Então na teoria já tá funcionando. Não vai funcionar nunca, gente. Acabei de ir no manual aqui que tem uma capa. É assim, ó. Ok. Uh, hello. Tô vendo. Bonjour, hello, hola. Só tem três. Ele ajusta do nada, só assim. Vamos fazer um teste, peraí. Ele tá conectando aqui todas as funções pra eu conseguir usar pelo celular. Enquanto isso, ele tá ajustado perfeitamente aqui pro meu teto. Só que se eu mexer ele e colocar aqui pra parede, ele vai ajustar pra parede. Certinho. O mais bizarro de tudo é que ele tá de lado. Ele não tá reto. Ele não precisa tá 100% reto com a parede. De ladinho assim já funciona. Aí, ó. Tá funcionando. E isso daqui é basicamente um smart TV dentro do treco. Então a gente consegue logar todas as nossas contas aqui, ó. De boa. Que isso? Eu liguei na TV? Eu acho que ele só ajusta de acordo com a parede, tipo assim, do que ela tá, sabe? Não de retinho. Será? Provavelmente. Olha lá o jeito que ela tá fazendo. Ih, tudo chora! E o áudio é bom. Será que tem alguma forma de deixar maior? Talvez se a gente conectar desse lado pra aquela parte ali, ele fica maior. Vamos ver como é que tá lá pra ver. Vamos virar aqui, ó. Lá pra frente. Tá, pega, eu tô vendo. Quanto mais longe, maior fica. Tá, pega! Pô, ele entordeu qualidade, né? Só porque aqui é tudo torto. Caramba! Jujutsu tenkai? Mano, é o cinema em casa, Christopher. Só tem que ajustar certinho. Achei da hora pra caramba. A gente devia pegar assim, de noite, em algum lugar escuro, colocar bem grande assim, fazer um cinema. E cobrar do pessoal pra ir assistir filme lá. Olha ele todo, todo. O tênis novo. Ele falou e comprou. O quê? É, você não falou? Ah, molhei meu tênis, agora vou ter que comprar um novo. Exatamente. Tá secando lá o outro. Agora, se eu molhar isso aqui, eu vou ter que comprar outro. Você já comprou, Portugues? Só pra dar justificativa, entendeu? Ele molhou o óculos também? Molhei aquele que eu... Comprou um novo. Comprou um novo. Coloca aí, coloca aí. Esse aqui eu não comprei não, foi presente dentro do cofre. Presente tem um zóio, você comprou já. Presente dentro do cofre. É bom ter esses amigos ricos, que legal, te dar presente assim. Vamos aproveitar o momento que tá falando aí de óculos. Eu fiz um vídeo do óculos. Eu tenho vários vídeos de óculos no meu canal. E aí tem um, em específico, lá na mansão Breckman, que eu ganhei, né? Deixaram na porta de casa. Era um óculos redondo. O pessoal confunde com esse até hoje. Tinha um monte de comentário perguntando assim. Ah, foi aquele lá que você ganhou? Eu falei que eu comprei! Muita gente pergunta das coisas da mansão ainda? Pergunta, meu Deus do céu. Nossa, o pessoal é viúvo, né? O pessoal começou a assistir agora os vídeos da mansão. Não é possível. Apareceu agora pra eles que estão assistindo. É só pode. Certeza. Nossa, que louco aquele tênis ali, velho. Mano, o Bodeu X ficou top. O cara tá lá dentro ali, ó. Tem um negocinho em cima. Bravo. Acho que dá pra levar um desse, hein? Legal isso aqui. Só que tem a versão pra celular já. Perfeito. Só que eu precisava de dois. Pelo que eu tô vendo aqui, só tem esse. Eu acho que um pequeno e um grandão já vai dar conta. Esse aqui funciona na câmera e também tem o suporte pra celular. Eu tenho já um monte de suporte pra celular lá em casa, só que são daqueles bem, bem vagabundo mesmo, sabe? E eu acho que a gente vai precisar de um bom, porque como o ventilador vai estar atrás, ele não consegue encaixar no meio. A gente tem que encaixar de lado. Então o suporte tem que ter força suficiente pra aguentar o celular com apoio somente na beiradinha dele. E isso vai ser um problema, porque o ventiladorzinho tem que estar atrás, velho. Senão ele para de gravar. Olha como ele vai. Já tá comprando já. Isso daí ele fala que é economista, mas toda vez que você vê ele, ele já tá comprando alguma coisa diferente, não tô? Não, eu tava olhando lá, fui nas mídias físicas do Playstation, e ainda não tem nada vendendo, mano. Acabou as mídias físicas, só mídia digital mesmo. Só que eu acho que já acabou, né? Era pra ter que... Ah, o Mortal Kombat já foi, o NBA também já foi, não tá dando tempo nem de comprar. Só pra ter certeza, né? Aproveitar que a gente tá aqui na frente da loja. Caramba! Bagulho é profissa. Olha aqui. Ele é um daqueles que você puxa e volta, que tem uma mola, sabe? Esse aqui é diferente. Esse aqui ele puxa, e aqui atrás você regula. É isso mesmo que a gente precisa, molecada. Colocou aqui o celular, bem de cantinho assim mesmo, sabe? Porque ele não pode travar o MagSafe. Ele vai ter que ficar assim. Agora é isso a questão. Será que o tripé vai aguentar com ele parado? Mesmo assim, sabe? No cantinho. Hora da verdade. Nisso você coloca o tripé. Ok. Mano, funciona. Aí ó, é desse jeito que a gente precisa, porque o cooler vai ficar aqui. Aí eu vou colocar o cabinho pra colocar o SSD gravando, e ainda por cima tem um parafuso aqui, ó. Pra gente parafusar alguma outra coisa. Interessante. Ele tem níveis, ó. Que da hora. Ele trava aqui, ó. Nível 1, nível 2, nível 3. Vou colocar tudo no nível 1, e eu consigo deixar assim, ó. Tá funcionando, eu acho. Pronto, ó. Tá ventando. O celular tá mexendo. Eu tô com um pouquinho de medo, mas ele tá inteiro. O tripé tá aguentando. Se caso, eu acho que não vai dar muito certo, a gente dá uma segurada. Mas tá funcionando? Só não sei até quando. A gente tem que ver depois com o ventiladorzinho bem ali. Só que se a gente levar em consideração, vai ter o powerbank do outro lado, e ainda vai ter o HD externo, meio que pendurado. Então vai pesar pro outro lado ainda. Eu acho que funcionou. O que vocês acham? Tá ventando, hein? Tá mesmo. Olha a placa de stop ali, como é que tá. Ela tá assim, ó. A placa é nada mais, nada menos, mostrando o quanto tá ventando aqui agora. As árvores também, tá ventando muito, e mesmo assim segurou o tripé. Eu acho que a gente vai poder voltar a fazer os storage. Essa semana mesmo. Tô aproveitando, tá ventando, tá mó calor. Ó, os caras tão conversando aqui. Fala aqui, vem aqui. Fala o tópico. O tópico é que se a gente ganhasse na Mega Sena, na Mega Sena não, se a gente ganhasse no Cassino, quanto que a gente doaria pros nossos amigos? Principalmente um amigo assim como você. Se você ganhasse um milhão de dólar, o que que você doaria? Um milhão de dólares? É. Não, um milhão não dá pra dar. É, viu? Não, mas a diferença é essa. Eu tava falando aqui pra ele, gente, eu tava querendo pra Las Vegas. Aí eu ia levar o Christopher e ia levar o Portuga junto. Se eles ganham um milhão de dólares, eles têm que dar um pouquinho pra mim. Porque foi eu que levei eles. Convenhamos que se eu não tivesse levado vocês, vocês não iam nem conseguir ganhar. Exatamente, por isso que eu falei, eu daria uns 100 mil. Agora se eu ganhar na Mega Million, que é aquela lá que dá bilhões... Ou Powerball. É, se eu ganhar, tipo assim, 50 milhões de dólares, aí eu te dou até só a M3, que você sonha tanto, compro uma casa pra você, pra ela te pagar aluguel. Adoro. Você tem essa parte. Entendeu? Então, se eu ganho aqui um milhão no Cassino, você me dá o meu Tesla. Não, 50. 50 mil dólares, tá bom. Não, 50 não, 100. Eu mereço 100. Você tá vendo, né? O cara te conhece aí há 50 anos, seu amigo, você já ajudou ele tanto, toda vez que ele precisa. É? E aí ele quer só te dar um cinquentinha de tudo que ele ganhou. É verdade, Portuga. E tudo que você ganhou dele. Ainda não tô nem falando dos juros, nem tô falando pra você devolver, mas você devia ser um pouquinho mais humilde, né? Na hora de dar um dinheirinho pra ele. É verdade, cara. Eu falo a você, cara. Eu já falei. Eu daria fácil, 100 mil pra ele. Vai, hein? Tô falando de dinheiro. Agora, se ele quer levar na malícia, o problema é dele. Tá doido. Ele tá tentando fugir porque ele não quer me dar os 100 mil dólares. Exatamente. Tudo bom? Tudo bom, gente? O André acabou de me falar, gente, que me daria 3 milhões se ele ganhasse na Mega Milho. Eu vou deixar registrado isso daqui caso ele ganhe. É lógico. Se eu receber um bilhão, isso, aí você tá pedindo 3 milhões, lógico. 3 milhões não é nada pra um bilhão. É, exatamente. Gente, o André tá precisando descansar. Olha isso. É, um pouquinho só. Você tá vermelho porque você tá cansado ou porque você tá falando mal de alguém? Não, a nossa mesa é uma mesa que... Respeita, né? Que respeita todos os gêneros. A gente seria processado se alguém ouvisse. É, e... A gente só tava rindo. A gente tava rindo bastante. Somos pessoas felizes. É, isso vocês podem ter certeza. Vai comprar um? Sim. Eu tô em dúvida se vai ser preto ou branco. Eu quero um igualzinho esse. Ah, esse é o X. Esse tá no valor de... 96 mil dólares. 96. Do jeito que eu quero. E qual é a diferença desse com o 3, por exemplo? O 3 é a versão de entrada, né? É mais simples. Esse aí, as portas abrem pra cima. As portas fecham e você mexer nelas. Tem mais lugares. É maior, né? Aqui é esse valor. E no Brasil, mais ou menos? O dobro. Sério? O dobro. E tem facilidade, assim? Tipo, aqui tem cada... Sei lá. Cada milha, mais ou menos, nos postos e tal. Tem tudo... Não, ela tem bastante. Pra carregar. Pra São Paulo, assim, sabe? Ok. Mas não tem nenhum da Tesla. É aquele carregador que é universal pra todos os carros. Entendi. Aí você tem que ter o adaptador pra mudar pro... Mas já vem junto com o carro. Ah, ok. Tem um tablet dentro do carro também, você vê ali. A gente filmou no carro dos outros aqui. Olha, no carro dos outros. É, tipo, eu tô olhando meio assim. Olha esse carro também, ó. Esse aqui é bonito. Esse é meu, pô. Você já conhece. Eu acho mais bonito do que aquele grandão. Cansado de ter que abaixar pra poder entrar nisso. Os opcionais que ele falou são essas partes aqui, ó. Essas partes aqui. Mano, você para com essa sua mente de quinta a sério. Ó, olha aqui, ó. Como é que tem que fazer, ó. Cara... Uau! Nossa, como uma pessoa normal. Meu Deus, ele tá reclamando disso, sério. Ele tá reclamando de um Tesla. Eu vou comprar pra você uma caminhonete daquelas altas, assim, ó. Você não precisa abaixar. Aí você vai ter que subir. Pô, o Jeep... O Jeep era sensacional. A gente não tinha nem que abaixar. Aí você não faz isso no seu carro? Faço, por isso que eu quero trocar. Só que eu não tenho dinheiro. Eu falei o que eu prefiro, não que eu posso pagar. Ele não entendeu essas suas diferenças. Entendi o que você quis dizer. Mas aí, tipo, você coloca o banco pra frente de si mesmo ou dá pra ir mais pra trás? Dá pra ir mais pra trás. Eu que deixo assim. Mas tá de boa, pô. Mas a gente tem a mesma altura, praticamente. Então, são um pouco mais altas. Mas é bem melhor. Calma aí. Só um momento, gente. Deixa eu me medir. E aí, e aí atrás? É apertado ou não? Não, porque não tem motor de coisa, né? Ele é mais confortável que os carros normais. Senta lá. Aqui é gostoso. É porque não tem ali no meio. Você percebeu? Isso, ele também é maior. Não, mas tá ligado aquele bagulho do meio que tem, André? Aquela engrenagem do meio? Ali, eu não tenho. Ah, é aberto aqui. Comprou. É que, na verdade, ali normalmente vai o câmbio do carro. Então, tipo, uma parte que é do câmbio ou do diferencial. Aí o André Agacho provou que o Christopher tava certo. É, gente. Hora de ir pra casa. O Tesla Model X, vocês viram, tá me perseguindo. Mas eu vou resolver essa semana se eu compro ou não compro. Porque eu sempre tenho vontade de ter esse carro. Mas, igual eu falei pra vocês, é muito caro. Então, a gente acaba ficando com o pézinho um pouquinho atrás. Agora, eu tô indo embora. Beijo pra quem quer. Abraço pra quem não quer. Valeu. Falou e fui.